Olá, excelente tarde de quarta-feira para você que nos acompanha ao vivo através da TV Floripa, o canal 4 da NET e também através do site da TV na internet que é o www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com professores do IPC Florianópolis. Hoje conosco temos a presença do professor Carlos Copel, que já esteve aqui outras vezes, e vai conversar sobre o termo convivência sadia. A gente pode pensar como é que andam as nossas convivências com os amigos, familiares, colegas de trabalho e a convivência conosco mesmo, como é que está, como é que eu convivo comigo mesmo e tem algum relacionamento, alguma situação em que eu possa melhorar a convivência? Pois então, sobre essas questões e outras também, vamos aprofundar esse tema com o professor Carlos Copel. O professor Carlos, ele é formado em Ciências da Computação, ele é professor e empresário nesta área aqui em Florianópolis e também é professor e voluntário do IPC Florianópolis. Carlos, tudo bem com você? Que bom te receber aqui novamente. Está tudo certo, Eliane. Obrigado por me receber novamente. Boa tarde, telespectadores. Carlos, a respeito da convivência sadia, o que é a convivência e qual é a diferença da convivência sadia para a patológica? Certo. Convivência, né, vem já do dicionário comumente conhecido como o ato efeito de conviver, né, de interagir, de viver com pessoas, de se relacionar, né. Sadio e patológico é uma diferenciação, assim, mais técnica para a gente observar se aquela convivência está nos trazendo algum efeito mais positivo ou mais negativo, mais evolutivo ou mais contra-evolutivo, o que nos deixa mais estagnado, né, na nossa evolução, no nosso autoconhecimento e o que nos impulsiona para um autoconhecimento, um conhecimento do nosso grupo como um todo, né, a gente poder estar sempre auxiliando aquele grupo, podendo nos deixar ser auxiliados também, porque isso é muito importante, e partir daí, desse ponto, para auxiliar muito mais pessoas, né, que a gente chama de poli, né, muitas pessoas ao mesmo tempo, né. E dentro das ideias da Conscienciologia, como é que é visto a convivência, né, e de que maneira essa convivência pode ser melhorada? Bem, a convivência, do ponto de vista da Conscienciologia, ela parte do pressuposto que a consciência está interessada em crescer, em evoluir os pensamentos, os sentimentos e as energias. Então, assim, é a autoconvivência, é como você bem colocou no início, né, O autoconhecimento da consciência interessada faz com que ela tenha vontade própria, né, de adquirir cada vez mais ferramentas para que ela se conheça. A partir desse momento, ela deixa, então, mais didático, né, mais didáticos os próprios erros, de forma que a convivência com ela mesma seja mais producente. Ou seja, observei que eu tenho um traço falho, vou em busca de arrumar o traço falho, né, Eu vou procurar livros, cursos, ou ela mesma com a associação de ideias vai fazer com que isso seja mais producente para ela. Em relação às outras pessoas é mais ou menos da mesma forma. Você até consegue, então, assim, estudar o seu grupo, de forma a ver, a visualizar no grupo o que você está se afinizando com eles, por quais causas você está afinizado com aquele grupo. O que você pode fazer como parte importante, como peça daquele grupo, o que você pode fazer para que o grupo, como um todo, cresça, ou seja, fazer com que todos cresçam juntos, evoluam juntos. E você, naquele interim, você também vai crescer. Você também é obrigado, assim, uma obrigação sadia de crescer junto com o grupo. Porque, afinal, quando você vê que algo está melhor do que você, à sua volta, a tendência é que você se sinta também impulsionado para melhorar junto. E dentro das suas pesquisas, o que você observa que pode prejudicar a convivência entre as pessoas? Bom, eu vejo o seguinte, dentro da pesquisa, das minhas pesquisas, eu vejo que a autocorrupção, dentro da própria consciência, a própria consciência autocorrupta, ela se dificulta em conviver com as pessoas. O que é a autocorrupção? Então, vamos ver como é que funciona isso, né? Sabe aquele momento que você já sabe que pode fazer alguma coisa, ou por si mesmo, ou por alguém, mas não faz. Ou, você sabe que já não pode mais fazer alguma coisa, a si mesmo e a outras pessoas, mas continua fazendo. Um exemplo bem claro é fumo. A pessoa sabe que aquilo ali faz mal. Já sabe que não existem substâncias, como é que é que fala, até na propaganda do cigarro, não existem níveis seguros para consumo da substância. Já é sabido, né? É um exemplo bem claro. Agora sim, cada consciência é multifacetada, tem muitas vontades, muitos traços falhos. Vai depender do autoconhecimento da pessoa, da vontade dela se autoconhecer, de ver quais traços falhos ela está se autocorrompendo. Então, a partir desse momento, como eu estava falando, né? Observar didaticamente para ela, para ela com auto-pesquisa, escrever realmente, colocar sem medo, sem melindre, o que ela está passando de dificuldade, colocar isso em... Por escrito, de repente? Em escrito, assim, mas eu queria dizer assim, de fronte a ela, entende? Assim, não colocar, não esconder isso, não colocar debaixo do tapete, entende? Seria enfrentar as suas dificuldades, né? Auto-enfrentamento. Qual que é o contrário da autocorrupção? Muito bem colocado, o auto-enfrentamento. Então, assim, o auto-enfrentamento, ele é impulsão, automotivação, para que a consciência continue crescendo. O que que acontece? Esse auto-enfrentamento, ele não é só de coisas boas, né? Porque a gente vai se auto-enfrentar e vai levantar muita poeira. Isso acontece inevitavelmente. E nesse momento, a consciência, a tendência é que ela... a auto-estima dela baixe, as pessoas em volta dela comecem a vê-la como pessoa diferente, como pessoa... um estranho no ninho. Mas, enfim, é porque ela está se mostrando diferente, né? Agora, eu observo o que acontece também. No momento em que a pessoa começa a se pesquisar, a se auto-conhecer, ela traz mais a responsabilidade para ela mesma e para ou diminui de responsabilizar os outros pelos seus problemas. Isso gera um efeito na convivência, não é? Isso, exatamente. É aquela história de você estar sempre... em vez de você estar apontando os erros das pessoas. É um exemplo bem simples que a gente vê os professores comumente falarem que quando você está apontando o dedo para alguém, você tem três apontando para você, né? É uma brincadeira, mas, assim, faz muito sentido para a pessoa interessada em se auto-conhecer ver que os erros que ela observa nas outras pessoas muitas vezes podem estar nela mesma. Por que ela reconhece que a outra pessoa está errada? É porque ela já conviveu com aquilo, já sabe que aquilo ali é errado. E muitas vezes a própria pessoa que está convivendo num grupo vê que alguém está agindo de maneira errada contra a producente contra ela mesma, a tendência que a gente vê na maioria das pessoas é que ela simplesmente aponte. Ela levante o diagnóstico, mas não auxilie a outra pessoa, não dê ferramentas para a pessoa se auto-conhecer e também se auto-motivar a crescer. Agora, falando nisso, a partir do momento que você fala sobre esse assunto, me ocorrem situações de trânsito, porque no trânsito é onde a gente observa grandes problemas de convivência. Isso, o trânsito é um, vamos dizer assim, é um estopim. Você está passeando no trânsito, você está acoplado ali com diversas consciências, você está acoplado inclusive com o seu próprio carro, a gente vê isso acontecer assim de forma muito clara, porque parece, a sensação que as pessoas têm, eu sou motorista, eu sei bem do que eu estou falando, a sensação que a pessoa tem dentro de um carro é que ela está super protegida. Mas do ponto de vista multidimensional que a gente estuda na consciência, na conscienciologia, a energia que você está transferindo para as pessoas que estão no trânsito, ela pode ser patológica e a pessoa que está lá no outro carro vai sentir. Então assim, não basta no trânsito você dar uma buzinada, xingar lá para fora e achar que está tudo bem e a outra pessoa vai continuar convivendo e aquilo vai, ah, ela vai se ligar agora que eu estou xingando ela agora que ela vai se ligar. Na verdade, a energia que você tem que transferir para a pessoa é para que ela fique mais lúcida e não menos lúcida. Eu até posso trazer um exemplo, esses dias aí eu estava dirigindo com o meu filho do lado e uma pessoa me fechou. Aí eu não fiz nada, porque eu fiquei nessa, eu fiquei raciocinando, eu falei, será que buzinar será que ajuda? Será que eu falar alguma coisa ajuda? Será que eu descer do carro e explicar para... Aí não dá, às vezes é contraproducente, às vezes a gente quer ir rápido para algum lugar. E o meu filho falou assim, mas papai, você não vai buzinar? Ou seja, está tão comum as pessoas fazerem buzinar e xingar e sair fora que isso daí tornou-se assim um conhecimento comum. Mas fazer diferente, você transformar o pensamento sadio, o seu, você raciocinar em relação àquele acontecimento e enviar energias boas para a pessoa, para mim, hoje em dia, faz muito mais sentido do que você simplesmente xingar a pessoa e sair e achar que está tudo bem. Pode ser até um laboratório para a pessoa experimentar uma convivência mais sadia em qualquer lugar, inclusive no trânsito, então, né? Com certeza. E a respeito da tolerância, intolerância que a gente observa nas relações, seja no trabalho, seja em casa, o que leva à intolerância? Bom, a intolerância, ela me parece, através das pesquisas que eu tenho feito, dos livros que eu tenho lido, dos cursos que eu tenho feito, ministrado cursos, na sociedade, na escola, como você falou, na conscienciologia, lá no IPC, onde eu dou aulas, eu tenho percebido que a intolerância, ela chega a ser uma intolerância com a gente mesmo. Olha só, vê se você consegue pegar o meu raciocínio. Quando a gente acha que alguma pessoa está fazendo algo errado para nós, significa necessariamente, eu sou bem enfático nisso, que a gente ainda não conseguiu qualificar um traço para a gente poder auxiliar aquela pessoa que está nos tirando do sério, para que ela possa qualificar o traço dela. Não sei se faz sentido para você. E a partir do que tu fala, o que me ocorre é que a pessoa quer que o ponto de vista dela esteja correto, né? Exatamente, é a briga pela razão, né? E nem sempre é importante você ter razão. Agora sim, tem outras questões, né? Tem casos que você tem razão, que assim, na verdade, não é a razão, mas a tua visão está mais ampla naquele sentido. A amplitude multidimensional, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que não tem um conhecimento multidimensional. mas aí traz mais responsabilidade. É aí que eu queria chegar, né? Então assim, a multidimensionalidade como a gente estuda ela que é uma realidade, né? Outras consciências extrafísicas, né? Que não estão nesse plano, estão na outra dimensão. Isso tudo traz assim uma amplitude, um aumento da tua responsabilidade porque você sabe que muito além de você estar querendo, tendo a obrigação cosmoética de você assistir aquela pessoa, você também vai assistir todo um campo bioenergético com outras consciências. Ok. Carlos, estamos no tempo aqui do intervalo. Já. Na sequência, vamos continuar falando com o professor Carlos Coppel sobre a convivência sadia e vamos dar continuidade a essa conversa e esclarecer alguns termos novos que ele está trazendo para a gente. Até daqui a pouco. Tchau. Olá. Retornamos com a programação do programa Floripa em Foco. Hoje, com a presença do professor Carlos Coppel do IPC Florianópolis, estamos conversando sobre o tema convivência sadia. Professor Carlos, você estava falando sobre tolerância, intolerância, né? O que que isso pode ajudar na convivência? e se tem algo que você queira acrescentar sobre esse assunto? Sim, é o seguinte, é porque a intolerância, como eu estava falando, na verdade, é uma intolerância consigo mesmo, né? E isso daí vai gerar desentendimentos, porque afinal você vai acabar naquela história da briga pela razão. Você não tolera o ponto de vista da pessoa e não está afim de fazer com que ela melhore. Então, assim, você gerando um campo onde você consiga raciocinar ao mesmo tempo que você conversa com a pessoa, vai tornar aquele campo no sentido de você se pacificar intimamente. Então, assim, você já entra com uma postura assistencial, você já observa que a pessoa é uma consciência em evolução e pensa da seguinte forma, bom, o que que eu quero construir com essa pessoa? O que que eu estou conversando com ela que eu não tolero, que eu posso fazer auxiliar ela dentro do ponto de vista dela para que faça com que ela pense mais lucidamente? Então, você se pacifica intimamente dessa forma, entra com uma postura assistencial, fazendo com que a pessoa fique mais inteligente em vez de menos lúcida que você. Pacificação íntima, poderia falar sobre esse termo também? Posso, exatamente. É uma acalmia que você coloca dentro da tua pensanidade. Pensanidade, para quem está vendo pela primeira vez, é o conjunto de três palavras, é pensamento, sentimento e energia. Que eles, do ponto de vista da consciência, eles andam sempre juntos, você não consegue dissociá-los. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo, falando de pacificação íntima, você está pacificando os pensamentos, os sentimentos e as suas energias ao mesmo tempo. Então, essa pacificação íntima, digamos, a paz consigo mesmo, a pessoa está tranquila com ela e aí ela já vai para as relações. Pode estar chovendo canivete, pode estar quebrando tudo, que não está pacificamente ali, pode estar no meio de um acidente, inclusive, assim, eu estou falando de acidente, a gente fala muito de situações muito pontuais, mais extremas. Extremas, mas você pode estar dentro de uma sala de aula que às vezes você sente aquela energia do teu público numa palestra, aquele momento ali também desestrutura você. Então, aquele momento você também pode, dentro da tua intimidade, você ver, mas espera, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou construindo com esse pessoal? O que eu tenho de errado com a minha pensanidade? o que eu estou com medo? O que eu tenho medo de demonstrar para essas pessoas? E assim, você atuando dessa forma consigo mesmo, você vai se pacificando. Não é um sistema assim de hoje para amanhã, demora muito tempo, às vezes a pessoa é muito nervosa, sempre está lidando com mais energia nas coisas do que precisa, do que é necessário. Então, é uma troca de pensanidade que é gradativa. Então, numa reunião de trabalho, por exemplo, uma situação em que esteja o clima ali meio acalorado, situação meio pegando fogo, se um dos membros do grupo está mais pacífico consigo mesmo, ele já vai levar, vai procurar transformar aquele ambiente. Uma pessoa tem muito potencial de melhorar um grupo. Penso que sim, penso que sim. O que eu tenho visto é que quando uma das pessoas está com um posicionamento íntimo, tranquilo, a tendência é que ela com as palavras ou simplesmente com as energias que ela está exteriorizando, a tendência é que faça com que as outras pessoas também equilibrem o próprio campo, entende? É mais ou menos isso. E agora há pouco você falou no outro bloco sobre consciências extrafísicas, consciências acopladas, seja no trânsito, em outros lugares, poderia esclarecer para quem ainda não teve acesso a essas ideias? Sim, sim. Na Conscienciologia a gente estuda a consciência multidimensionalmente com todos os corpos de manifestação de maneira integral. Então, o que são os corpos de manifestação? São os quatro corpos que são objetivos, não são frutos de imaginação, já puderam ser visualizados e sentidos por diversos pesquisadores, inclusive por mim mesmo, fazendo com que elas se manifestem e se relacionem com outras pessoas. Então, quais são os corpos? é o mental soma, o psicosoma, o energossoma e o soma mesmo que é o nosso corpo físico. Então, assim, a partir do momento que você exterioriza energias, você está usando o teu corpo das energias. Quando você trabalha com as suas emoções e sentimentos é o psicosoma. Quando você trabalha com os teus pensamentos e o teu discernimento é o mental soma. A intelectualidade, né? Isso, exatamente. A intelectualidade. Só um pouquinho. Queres uma água? Então, e nesse sentido... Só para complementar, quando a gente dessoma, a gente perde esse corpo físico, a gente continua, então, se manifestando com outros corpos. O mental soma, o energossoma, um pouquinho dele, e o psicosoma. Então, a partir desse momento, a gente está se manifestando no extrafísico. Foi o que eu quis dizer com a consciência extrafísica. Entendi. E essas consciências, elas podem estar acopladas se a pessoa tiver afinidade. Então, às vezes, ela pode agir achando que é por ela mesma, mas tem influência de outras consciências. Exatamente. É como a gente está aqui agora conversando. A gente está conversando sobre o mesmo assunto, as nossas ideias são afins, a gente está acoplado. Provavelmente, possam ter outras consciências aqui, então? É muito possível, aliás, muito provável, né? Assim, o que acontece? Essas consciências que já não comportam mais o corpo físico, elas acoplam de uma maneira diferenciada. elas acoplam com as energias que elas têm. Então, elas ficam muito mais próximas da gente do que a gente pensa. Elas podem estar enviando energias, inclusive, para um dos nossos chakras, entende? Trabalhando com as nossas energias que a gente nem consegue enxergar. Ok. Agora, Carlo, voltando bem ao ponto, assim, do assunto da convivência sadia, nas relações familiares, relações de trabalho com colegas, a gente observa muitas vezes que a nossa relação é mais facilitada com pessoas distantes, que a gente não tem tanto contato, do que muitas vezes até com familiares que têm uma relação tão próxima, uma relação até sanguínea. Por que que isso acontece? Como é que a Conscienciologia vê isso? Bom, assim, eu vejo o seguinte, as pessoas que estão à nossa volta, elas têm um histórico com a gente. As pessoas que estão à nossa volta, elas sabem mais dos nossos traços do que as pessoas que estão fora do nosso convívio pessoal, íntimo, diário. Então, assim, fica muito mais fácil para essas pessoas que estão diariamente com a gente apontar defeitos. E a tendência, infelizmente, da humanidade hoje em dia é sempre uma briga, sempre uma luta, uma imposição de fatores que sejam negativos da outra pessoa. Por quê? Porque é uma briga sempre de poder, a pessoa sempre está ali no seio familiar fazendo com que outras pessoas sejam menorizadas. Quer dizer, de uma maneira geral, né? O que que acontece? Quando você está convivendo com o teu grupo familiar, fica muito mais fácil, mais aberto, mais simples de você apontar o defeito da pessoa. E aí, o que que acontece? Em vez de você estar fazendo uma convivência sadia, nesse sentido de apontar um defeito da pessoa, você baixa a lucidez dela, porque você não está auxiliando ela a crescer junto contigo, a aumentar a lucidez dela. O que que eu estou querendo construir com aquela pessoa? Se você está apontando só os defeitos. Então, a ideia, Eliane, é o seguinte, é você estar sempre qualificando a tua pensabilidade para poder assistir o pessoal do seu grupo familiar. E esse grupo, muitas vezes, traz até um histórico pelo que vocês têm falado aqui no programa, não só dessa vida, mas também de outras convivências, não é? Isso, então, uma das premissas do paradigma consciencial é realmente a serialidade. Ou seja, você estar vivendo nessa vida aqui intrafísica, nessa dimensão agora, mas você tem todo um histórico de outras vidas. Você já viveu em outras épocas, outros contextos, em outras famílias, inclusive, a partir do momento que você dessoma, você perde o corpo físico, você passa um tempo no extrafísico, na outra dimensão. Depois, você retoma uma nova vida, você renasce no seu familiar, primeiro passa a ser criança, depois adolescente e por aí vai. Então, isso daí acontece inevitavelmente para todas as consciências. E, às vezes, ali tem acertos de conta, reconciliações, tem situações, às vezes, delicadas acontecendo, não é? Sim, exatamente. Então, a gente vê que essas situações, elas, para consciências interessadas, existe ali toda uma, como é que eu posso dizer assim, uma ferramentaria para que você consiga evoluir. Porque, afinal, quando alguém aponta um defeito, em vez de você trocar fagulhas com aquela pessoa, você diz, não, mas você também é isso e tal. Ora, pega para a sua auto-pesquisa aquilo que foi apontado, raciocina, vê o que você pode melhorar, o que você pode falar para a pessoa, o que você pode conversar, e aí, assim, as coisas vão se acertando, a pacificação íntima começa a aflorar, o teu sentimento de assistência começa a ficar melhorado também. Ok. Carlos, sobre esse tema, você trouxe um livro aqui, bem interessante, é o Profilaxia Através das Manipulações, né? De que maneira a leitura desse livro pode ajudar a melhorar a convivência entre as pessoas? Bom, esse livro da Mabel Telles, ele descreve muito bem, muito apuradamente, o funcionamento das manipulações entre consciências, como o próprio título diz. Então, assim, como eu vinha falando já, dentro do seio familiar, dentro da sociedade, fora dela, a tendência é que as pessoas, elas manipulem outras. ou quer seja fazendo xingamentos na outra pessoa, ou seja, baixando a pensanidade dela, a lucidez dela, seja manipulando grandes grupos, como alguns políticos, né? Ou, sei lá, cantores, nesse sentido, assim, de grandes massas públicas. Então, esse livro, ele faz com que a consciência se estude para ver em quais pontos ela está manipulando pessoas e se deixando manipular. Então, o tratamento desse traço falho dentro da consciência, a tendência é que essas manipulações, elas vão se diluindo, entende? Elas vão se arrumando no teu grupo como um todo, né? E as relações vão ficando bem mais limpas, bem mais transparentes, sem manipulação, né? Com certeza, né? Essa é a ideia. É. Agora, Carlos, as pessoas que nos assistem, que têm um interesse, né, por essas ideias que você está trazendo, os outros professores também, como é que elas podem ter mais informações? Tem palestras, outros eventos no IPC? É, bom, a gente tem diversos canais, assim, né? Um dos principais seria realmente o IPC, que é a nossa sede aqui em Florianópolis, fica na Avenida Rio Branco, no número 354, o telefone lá é 3224-3446, né? A gente tem diversos cursos oferecidos, né? A gente tem uma biblioteca lá também, algumas palestras, né? E palestras todas as sextas-feiras, às 19h30. Ok. Então, nessa sexta, que é depois de amanhã, tem palestras, às 19h30, no endereço que o Carlos falou. Sempre com temas relacionados à projeção da consciência, ao autoconhecimento, à auto-pesquisa que você falou, né? Isso, inclusive com esse próprio tema da entrevista hoje, tem uma palestra de convivência sadia. Defesa sobre as bioenergias, defesa em ambientes e tal, né? Tem vários temas interessantes, né? Algo mais a acrescentar, Carla? Algum curso que você queira divulgar? Temos um tempinho aí ainda. Bom, assim, só para finalizar, então, a divulgação do IPC, a gente tem um site na internet chamado www.iipc.org. Essa entrevista estará sendo exibida depois aqui na TV Floripa, né? À meia-noite, se eu não me engano. E depois a gente vai colocá-la também no YouTube. Então, a gente tem lá um canal chamado IPC Florianópolis, né? E para finalizar um pouco do assunto, a ideia, pessoal, é assim, ó. Pensa nos teus posicionamentos assistenciais, num binômio chamado admiração-discordância. Onde você estará discordando, sim, de uma pessoa, mas você está buscando admirar que aquela pessoa está buscando algo diferente. Uma convivência sadia com você, às vezes com outras pessoas, né? E também, um binômio que eu gosto muito, que é a autorrestauração imediata. Ou seja, é aquele momento onde você viu que o resultado de uma conversa, por exemplo, não foi totalmente positivo, ora, volta a conversar com a pessoa e fala, ó, desculpa aquele momento lá, eu me excedi um pouco, mas eu queria rever alguns pontos contigo para ver se aquilo ali a gente não consegue transformar a nossa convivência mais sadia ainda, né? Parece que é um verbete da Conscienciologia, né? Sim, exatamente. A gente tem aí um site chamado tertuliaconscienciologia.org onde todos os dias, ao meio-dia e 30 até as 14h30, é exibida a tertulia, onde pessoas, né, em conjunto com o professor Waldo Vieira, o propositor da Conscienciologia, conversam sobre o tema da Conscienciologia. Ok, Carlo. Muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe sobre esse assunto. Até uma próxima conversa aqui na TV Floripa. E nós agradecemos também a sua audiência, você que acompanha o programa Floripa em Foco e outras programações também da TV Floripa. Nós ficamos por aqui hoje e na próxima semana vamos conversar com o professor Eduardo Schauer sobre a maturidade desde a juventude. Então, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri